Meu Pai do Céu são aquelas tartarugas irritantes! Mobilização e documentos! Leo! A gente tá indo! Cicloterama! Não sei o que parece. Preciso que acreditem em mim. Porque eu sou... Comandante O'Neal! Ah, não! Cola que eu revido! ...do futuro. Vamos começar de novo. Meu nome é Casey Jones. No futuro, uma raça alienígena dizimou o nosso planeta. Mas o Mestre Leonardo me deu uma missão. Encontre a chave! Impeça os Crank! O garoto do futuro é realmente do futuro. Revelação! Esta noite, com esta chave, vamos libertar todos para destruir esse mundo. Não! Tá começando! Eles estão aqui. Juntem-se a mim! Irmão! Irmã! Chegou a hora de terminarmos a reconstrução deste universo! A imagem dos Crank! O que fizeram com a gente? Perdemos nossos poderes místicos! Agora os Crank vão usar a chave para trazer uma coisa que vai destruir o mundo! Nós perdemos! Ainda temos a maior arma ninja! Esperança! Você é mais poderoso que as pessoas deste planeta! E ainda você não é humano! O que você é? A gente não é igual a todo mundo neste planeta! Porque nós... Somos as... Incríveis! Tartarugas! Ninja! Se essa não for a foto do pôster, alguém vai ser demitido! Ela está em movimento! Segundo o rastreador subcutâneo que eu coloquei no raf... Espera aí! Quer dizer que você colocou rastreadores em todos nós? Não! 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 É claro que eu não... Puxo!